45 mil toneladas de feijão dos estoques da Conab estão disponíveis para doação. O produto deve ser usado para atender a entidades e organizações da rede sócio-assistencial. Os municípios que quiserem receber o grão devem preencher o pedido de doação de alimentos que está na página da Conab na internet. Também é preciso entregar o documento na Superintendência Regional do Estado. Mais informações em conab.gov.br